E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warhammer 40k. Isso aqui é só pra fazer um videozinho filler, né? Da nossa campanha aqui. É uma missão de farm de requisição, galera. O jogo manda a gente vencer a missão sem armadura ou arma de fabricação magistral. Então a gente vai levar uns personagens... Deixa eu ver aqui, talvez eu até leve um personagem pra upar de nível. Vamos levar o purificador, vai. Deixa eu desequipar os equipamentos dele aqui. Não, eu vou levar o Justicar mesmo. Deixa eu desequipar... Deixa eu tirar esse expurgador aqui. E colocar outro expurgador, que é esse aqui. Vamos desequipar dele umas armas roubadas, né? E colocar umas armas mais fracas nele. Essas são aquelas missões que a gente desequipa as armas fortes do personagem. Pra ficar levando ele nas missões. Então vamos colocar mais dano crítico nele. Dá pra colocar um servo crânio? Não dá. E vamos escolher um personagem aqui de volta o Justicar. Acho que de volta o Justicar. Por quê? Porque o Justicar ele usa... Cadê? O desgraçado aqui. O Justicar usa aquela habilidade de buffar o personagem. Aí a gente pode acabar com os inimigos easy. A missão passada foi bem maneira, né? A gente executou o Boss num turno só com o nosso Interceptor buffadaz. Foi bem foda. Talvez a gente consiga fazer o mesmo com todos os chefões, né? Dependendo da mecânica de cada um deles. Eu reconheço esse lugar. Abraxias. Um show case for the worst the Ministorum has on offer. It was not long ago I executed the governor and his entire staff for heresy. And yet the Bloom has found the means to insinuate itself and fester. We must destroy its source below. Simbora! Duas fontes de proliferação aqui. Uma lá na frente. A gente conhece esse mapa aqui. E a outra aqui. Vamos direto ali em cima. É só destruir as duas proliferações, né? GG. Vamos vir pra cá. As you will! Os personagens ficam até pequenininhos, né? Quando a gente tira deles as armaduras pesadonas. É até engraçado ver eles andando. Ah lá, eles ficam bem limpinhos, né? Ah, vamos vir pra cá, pra frente. As you command. Não sei se a melhor abordagem é essa. Talvez seja melhor ir por cima, mas vamos por baixo. Affirmativo! Tem uma escada ali, se eu não me engano. Não precisa ir por cima, não. Vambora. Essa é uma missão simples. Não vai ser complicado, não. Bom, vamos devagar aqui. Droga. Não agrou, não agrou, não. Caramba. Caramba, pensei que tivesse agrado. Beleza. Dá pra vir pra cá, eu acho. Eu acho que dá pra vir pra cá. Sem agrar. Pronto, consegui. É melhor, é melhor vir por aqui mesmo. O caminho... O caminho por baixo é melhor. Se eu for por cima e agrar, vai ser longe. Por baixo eu consigo agrar... Sem... Sem estar distante. Han! E aí dá tempo de fazer os paranauê inteiro. At once! Bufar todo mundo, dar ponto e exterminar o bicho ali rapidão. Han, vambora. It will be done. Uma das melhores coisas que eu fiz nessa campanha foi não ter pego a armadura de exterminador pro nosso apotecário. Tá sendo bem melhor. Yes, commander. Tá bom. Esse cara vai ter que subir aqui em cima, não adianta. Vambora. Com mim, meus irmãos. Raleio, fãs. Seu futebol vai ser testado. Ok. Apareceu um portal, obviamente, né? Não tenho o que fazer. Eu vou ter que ir lá em cima, né? Apareceu um portal aqui atrás. Olha que merda. Minha blada é sua. Minha blada é sua. Vamos vir aqui. Com inacrita. Será que não seria melhor trazer um bibliotecário? Acho que não. Vamos bufar mercúrio em você. Eu não acho que eu preciso bufar outra coisa nele, não. Mercúrio acho que é o suficiente. Vai, por que que eu não consigo ver? Ah, o inimigo foi lá pra baixo. Vamos matar todo mundo aqui. E aí a gente deleta a armadura do... Pronto. O inimigo já não tem mais armadura agora. Eu tenho 20% de chance de crítico só. Vamos usar a mão de martelo aqui. Arregaçar ele de uma vez. Atordoamento não adianta. Vamos desativar o cajado. Se a gente quer explodir esse cara num turno só. Um, dois... Três. Acabou, morreu. Ainda tem dois pontos. Eu posso bufar o meu aliado? Coisa que eu deveria ter feito e não fiz. Eu esqueci. Droga. Vamos fazer agora, então. Ataque corpo a corpo aqui. Bufa o personagem ali. E dá ponto pra ele com o nosso personagem. Dá ponto pra ele com o Justicar. Ou não precisa? Acho que não precisa, né? Vamos vir aqui e vamos arregaçar esse inimigo. Será que ele morre? Não, mas perdeu metade da vida e eu ganhei sementes. Dá pra dar dano ali. Vamos lá. Dá pra dar um daninho bom aqui. Eu acho que eu mato esse cara aqui, hein? GG, mano. Mira astral, OP. Acabou, não tem nem o que fazer. Eu acho que eu peguei a arma errada. Deixa eu ver aqui. Que personagem é esse? Qual o expurgador? Ah, esse é o nível 6. Tá com a arma certinha. Tá com a arma certinha. Ahn, blá, 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 blá. É, tá com a arma certa. Pensei que eu tivesse pego o personagem errado. Tá certo. Será que eu consigo gritar nesse cara aqui e matar ele? Vamos lá. Droga, não gritou. Sacanagem. Tá, vamos finalizar ele normal. O apotecário vai bater nesse carinha se ele andar. Ih, não ganhei ponto. Matei. Aí sim, cara. Os personagens peladões nível 1 são mais fortes do que qualquer coisa. Pronto. Vamos mirar bem aqui. Overwatch. Andou, apanhou. Ou vai tomar tiro ou vai tomar porrada. Pode vir. Eita, porra. O Carmageddon e o velho... E o velho cachacê da barriga inchada. Bater nesse cara aqui não vai dar dano. Acho que é melhor atirar nele, né? Droga. Opa! Nossa, o cara de lá do inferno atirou no inimigo, mano. O que é isso? O cara de outro lado do planeta atirou no inimigo aqui pra mim. Valeu. Então o range dele é bem grande. Então o range do senhor é grande. Vamos lá. Vamos quebrar alguma parte desse inimigo aqui. Desativa a lâmina. Pronto. Já não pode usar as habilidades prota de lâmina não sei o que, né, gente? Tô com munição ainda. Vou vir pra cá. Vou dar só um tiro normal nele. Ah, ele perdeu pouca armadura, né? Ah, vamos vir pra cá. Vamos lá. Dar aquele get closer nele. Pegar pertinho do desgraçado. E dizer no ouvido dele. Eu estou com você. Chitroen. Criative Technology. Será que ele vai sair rasgando que nem ele faz? Eu desativei a lâmina. Ah, puta. Puta. Eu desativei a lâmina, cara. Ele continua usando a habilidade de sair rasgando mesmo assim. Caramba, metade da vida do grupo foi embora nessa rasgada que ele deu aqui. Ele perdeu a lâmina. Vamos curar geral. Sacanagem, jogo. Jogo troll. Vamos bater. Moving out. Toma. Não ganhei pontos porque o jogo não gosta de mim. Não dá pra chegar lá e bater. É impossível. O range não chega. Charjar não sei se rola também. Olha só. Eu fui pra cima do cara. O cara teleportou. É isso. O jogo me trollou. Vamos embora bater nele normal. Ele tem muita vida, mano. Sem as armas necessárias, o cara fica imbatível. Tanto de vida que ele tem. A lâmina já tá destruída. Vamos desestabilizar, vai. Será que ele tá dando nos nossos aliados? Não. Pensei que ele fosse dar dano em área nos nossos aliados. Ah, ele voou pro lado errado. Morreu. Nossa, que aleatório, cara. Pensei que ele não fosse morrer, não. Pensei que ele fosse ficar, tipo... Batendo em tudo quanto é lado da parede ali. Fizemos ele bater, ele tomou dano e matou. E matou ali alguma porra ali. Explodiu ali. Vamos vir direto pra cá. Pra cá, pra baixo. I am here to serve. I'm moving now. The foe is close. Let the hunt continue. I'm moving now. Gratitude. Eu tenho pouquíssimos pontos, mas é o seguinte, galera. Objetivo final ali. Inimigo vindo pra cá. Eu vou tentar não atrair nenhum deles e tentar fazer o objetivo final do jogo ali, da missão. Sem exaurir muito recurso. Vambora. O fato da gente não ter as melhores armas equipadas dificultou um pouco. Mas os personagens estão tão fortes. Que pra eles, tanto faz. Eles matam qualquer coisa mesmo. Só esse purgador aqui com laser aqui não é muito forte. Ele é bem cocôzinho, ele. Pra ele ficar bom, ele tem que ter uma arma laser muito boa. Um Psycannon extremamente forte. Com muito dano crítico. Porque o Psycannon, ele acerta de qualquer range, praticamente. E o dano crítico é o que faz diferença nele. Aí a gente equipa o Oclean, o visor de dano crítico. E quando menos espera, tu já tá dando hit and kill nos bichos. Vamos vir pra cá. Como você vai. O Interceptor é um demônio. Não precisa... Não precisa de muita coisa, não. Onde é que estão as patrulhas? Patrulha inimiga aqui em cima. Tá indo pra onde? Não dá nem pra ver pra onde o desgraçado da patrulha vai. Olha. Sim, vamos lá. Ahn... Seguinte. Não! Oh, shit! Tomara que não agra inimigo, cara. Eu fiz merda. Não agrou. Caramba, cara. Eu mandei o personagem pra um lugar ali pra... Pra dar cover. O idiotinha chutou as coisas. Tá, vamos vir aqui. Não agra, pelo amor de Deus. Não agrou. Maravilha. Vai trigar uma... Distorção, né? Inimigo tem mais um de reforço. Beleza, tudo bem. Estamos safe. Ok. O teleporte ainda funciona. Beleza. Isso aqui dá... Beleza, estamos safe. Vamos cercar os inimigos aqui. Sorak. Vamos lá. Cadê o nosso Justicar? Sim, comanda. Se eu tiver que bufar o interceptor, quanto que eu vou ter pra usar aqui? Eu vou poder usar a carga da distorção. Maravilha. Então já vamos descer aqui com o nosso Justicar aqui. Vambora. Tem um carinha do sino ali, ó. Filho da mãe. O filho da mãe do sino tá ali, galera. Vamos... Cadê o nosso... Nosso interceptor? Sobe aqui. Isso vai ser feito. Destrói aqui. Tá um tirão lá embaixo. E o interceptor, acho que ele arregaça. Não tem o que preocupar, não. Deu crítico. Caramba, a gente deu crítico nele. Ele só não morreu. Olha isso, cara. A gente tem carta. Meu Deus, a gente tem carta ainda. Pera aí. Vamos arrancar a semente desse cordão aqui. Ah, meu Deus. Eu não consigo usar o charge aqui, não. Eu queria muito usar o charge aqui. Tipo, passar aí lá embaixo. Eu vou fazer isso. Que se dane. Vou me bufar. Vou lá embaixo roubar aquela semente ali pra mim. Eu quero a semente dele pra mim. É minha. Eu quero a semente roxa. Me dá. Me dá. É minha. Fila da mãe. Seu fila da mãe. Vamos finalizar todo mundo aqui agora. Com o nosso golpe do Dragon Ball Z. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Ganhei PA. Olha que maravilha. Acho que eu vou só acabar com ele. Vai. Acabou. Vai. Toma. Não vou dar delay na missão. Não vou inventar moda. Já estamos ganhando. É isso, mano. Missão sem uso de nenhuma arma magistral. Nós não usamos nenhuma arma. Nenhuma arma. Nenhuma armadura. Nada. Arregaçamos todo mundo. Aí sim, hein. 10 servidores. Armadura pesada tier 3. Vamos ver o que tem aqui. Isso é um canhãozinho maneiro. Isso é um canhãozinho maneiro. Esse cajado faz o que? Ponto de determinação. Vamos pegar ele. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar esse canhão. Carregador. Mais 2 de munição. Isso aqui é ruim. Vamos pegar pra completar a coleção, vai. Já que não tem mais por que dar upgrade em nada. Ah, o expurgador vai ganhar XP, né? Não vai upar de nível não. Não pôr de nível não, infelizmente. Bom, é isso, galera. Fizemos a nossa missão aqui. Eu não sei se a gente consegue chegar aqui. Não chega. 5 dias. Droga. A nossa fragata tá vindo aqui, ó. Fazer essa missão aqui. Ela consegue chegar. Vão ter umas recompensas que a gente não vai poder pegar. Mas ela vai completar a missão. Tomara que ninguém morra. Eu espero que ninguém morra, né? E é isso, mano. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, galera. Tchau.